Meu nome é Fernando, faço parte do movimento Luta Popular, apoio o Giva Nildo nessa batalha dele, por entender que as lutas do povo são uma só. O Giva se propôs a levar o Tribunal Popular da Terra no Parque Santo Antônio, na nossa região, e abriu a discussão dentro da favela, a discussão extremamente importante relacionada à questão da terra no Brasil. Como é difícil discutir terra, como é difícil discutir propriedade no Brasil. É muito difícil discutir propriedade no Brasil. E o Tribunal Popular da Terra se comprometeu a discutir isso de uma forma muito sincera e muito honesta, trazendo militantes do Brasil inteiro, alguns militantes da América Latina, índios, quilombolas, povos originários, povos pescadores, junto com povos das comunidades, junto com a comunidade, junto com a favela. A favela viu que os índios ainda resistem, a favela ainda vê que os quilombolas ainda resistem. Então, meu voto é... eu voto no Giva, eu tenho plena confiança nos movimentos populares de base, nos movimentos populares que realmente defendem os interesses do país, do interesse do povo. Meu voto é junto com os movimentos populares. Giva Nildo. O Giva é meu candidato a vereador. 5-0-0-5-5-5. Alternativa pra fazer de fato que o mandato seja algo de transformador.